Bom dia a todos do meu Facebook do Instagram no outubro, eu estou aqui na Avenida Muitas Parques do nosso cemitério do Pastor, com os garis de Natal da Urbana, fazendo a limpeza e a gente vai até o posto de gasolina que eu falei aqui. Está aqui o rapaz aí, o garim limpando, vai voltar de novo para trás porque ontem estava sangrando a água da caerme e não estava terminando o trabalho, vai voltar para trás para começar o trabalho. Ovo do bom pastor está aqui. Amigas, vamos fazer na limpeza os garis da Urbana de Natal. Avenida Muitas, Bom Pastor, perdão aí, Bom Pastor, aqui próximo cemitério dos garis está aqui, na passagem, aqui a Muitas Bairro e aqui a BR, Bom Pastor. Bom Pastor, vamos lá. Vamos lá. E aí gente, tá tudo limpo, maravilhoso, aqui no Bom Pastor com os garis, que eu estava a pouco instante lá embaixo, com os garis descendo o cemitério do Bom Pastor, que a gente vai até aí o posto Caicão lá embaixo, fazendo a limpeza aqui dessa avenida. Aqui os canteiros estão do bloqueio limpo, que era muito sujo, muito lixo. Nesse local, eu fico aqui na Mitas Bairro, com o Bom Pastor, aqui, agora.